A mulher é a flor mais bela que Deus o criou Mas foi por causa dela o paraíso que acabou A mulher é a flor mais bela que Deus o criou Mas foi por causa dela o paraíso que acabou O homem nunca sabe o que quer e quando erra a culpa é sempre dela Por isso fala, fala da mulher mas não pode viver sem ela O homem nunca sabe o que quer e quando erra a culpa é sempre dela Por isso fala, fala da mulher mas não pode viver sem ela A mulher é a flor mais bela que Deus o criou Mas foi por causa dela o paraíso que acabou A mulher é a flor mais bela que Deus o criou Mas foi por causa dela o paraíso que acabou A mulher é a flor mais bela que Deus o criou